Eduardo, ali na saída do campo, a gente estava conversando com alguns jogadores, com o Wilson, o Guilherme Paredes, todos eles não conseguiram justificativa para a queda de rendimentos do Coritiba, do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, segundo tempo, que aí o time mudou completamente de postura. Como é que você viu essa situação dentro de campo? Foi um primeiro tempo bom, nós criamos chance, fizemos dois gols, marcamos bem, tivemos ali uma bola longa ou outra, uma chance criada pelo São Bento. No segundo tempo a gente deixou de jogar, a gente deixou de ter a bola, a gente começou a alongar muito, preferiu dar a bola para o adversário e aí a gente deu, nós demos campo ao adversário. No meio do segundo tempo a expulsão também ficou difícil e infelizmente não era o resultado que a gente esperava, a gente esperava uma produção muito melhor do que foi, mas nós temos que trabalhar, tem que insistir, tem que colocar para que a gente possa voltar a vencer e vencer com personalidade. Eduardo, quando começou o jogo eu sinceramente achei que o Coritiba faria hoje a melhor partida dele no campeonato, começou em cima do adversário, sufocando, marcando pressão e fez realmente uns 20 minutos dessa maneira. E depois se desequilibrou e ganhando o jogo e se desequilibrou de uma maneira que dava, se alguém chegasse no estádio e não visse o placar, dava a impressão que o Coritiba estava perdendo em 5 a 0 e precisava recuperar. Por que teve esse desequilíbrio tão grande na equipe? A gente deixou de ter a bola, a gente deixou de jogar, nós conseguimos marcar bem, não vejo na marcação o real problema. Nós deixamos de ter a bola, os volantes precisam jogar, uma movimentação maior, nós já sabíamos que eles vinham em uma marcação individual e marcação individual você tem que sair dessa marcação com movimentação, jogar, a gente deixou de jogar. E no segundo tempo nós tentamos ajustar algumas coisas, mas ainda nós não conseguimos jogar, não conseguimos ter a bola, ficamos refém de saída rápida com a parede, que tentava puxar. O Ian cansou um pouquinho também, sentiu. E aí na expulsão as coisas ficaram mais difíceis. Eduardo. Eduardo, várias vezes você citou a questão da experiência, que de repente jogadores com mais rodagem poderiam dar uma sustentação maior, no entanto hoje com vários experientes, os contratados inclusive, esse descontrole aconteceu. O que você acha que aconteceu mesmo com tantos experientes, o time ficou completamente perdido? Vamos a jogar, nós deixamos de jogar e quando isso acontece, com experiência ou não, você acaba sofrendo. A gente precisa ter essa bola, a gente começou bem o jogo, acho que o primeiro tempo fez o primeiro tempo bom, criou, criou chance, e no segundo tempo a gente se negou a ter a bola, não nos movimentamos, e aí quando você não tem a bola as coisas se tornam difíceis. Eduardo, dá para explicar o que pode ser, que há uma explicação? Sei que você não manda isso, mas o time recua e cai muito no segundo tempo. Por quê? Olha, a gente busca, a gente iniciou uma proposta de jogo de marcar pressão no primeiro tempo, conseguimos o gol cedo, conseguimos o 2x0, criamos outras oportunidades. É exatamente o que eu estou batendo, quando a gente deixa de ter a bola, deixa de aparecer para jogar, deixa de rodar essa bola, automaticamente o adversário te empurra para trás, você fica só marcando, uma hora você acaba caindo. Não é uma questão de você ir para trás ou não, é uma questão de você ter ou não ter a bola. E no segundo tempo a gente não quis ficar com ela, e a gente tentou mexer, tentamos colocar o Kadir, que é um meia que consegue reter essa bola, o Simeão, a troca do Vitor pelo Simeão, o Simeão é um volante que tem o passe mais experiente, para a gente tentar rodar, mas nós não fomos assertivos nessa situação. Eduardo, se você olhar para a tabela, o Curitiba está um pouco mais abaixo, mas assim, em termos de pontuação, está a dois pontos do G4. Agora, aí você olha do outro lado, que é o poder de reação, como você vai ter que trabalhar para esse time, para ele ter esse poder de reação, para se aproximar e entrar novamente para o G4? O que a gente tem batido, a pontuação, se você colocar, nós estamos dentro ali. O que a gente busca são atuações seguras, atuações como os 35 minutos do primeiro tempo, até levar o primeiro gol, que a gente seja constante nisso. É isso que a gente quer, é o que a gente busca. Porque é a hora que a gente conseguir essas vitórias, mesmo com atuações, às vezes, irregulares, a gente está muito próximo. Então, a gente tem batido para ter essa constância, para que a gente possa jogar mais, para que a gente possa realmente ser o grande. A gente acha que ainda deve, essa coisa de ser o grande da Série B, por enquanto, está só no papel. A gente precisa jogar, a gente precisa se expor, precisa ter personalidade, para a gente assumir. E, se a gente conseguir duas, três vitórias, as coisas se encaminham. Mas a gente precisa trabalhar mais para isso. Você citou, Eduardo, que a marcação, você nem viu como um grande problema. Qual foi, na sua opinião, o grande problema do jogo de hoje? A gente não jogar. Por vários momentos, a gente teve a bola, teve os espaços para jogar e a gente acionava o Wilson. A gente conversou bastante sobre isso. Tinha espaço para os zagueiros jogarem, tinha espaço para os volantes jogarem, e a gente se limitou, às vezes, simplesmente devolver para o Wilson para disputar uma bola longa. Nosso time não é um time alto, não é um time de briga aérea, não é um time de primeira e segunda bola, nosso time é um time de jogar a bola no chão. E, a partir do momento que você se nega ou não acontece isso, você acaba sofrendo como vem sofrendo em algumas partidas. depois desse jogo, Eduardo, o Coritiba agora tem um jogo que é a maior dificuldade do time até então no campeonato, que é jogar fora de casa. Tem como lidar tão rápido com essa mudança, enfim, conseguir uma vitória em Goiás? Olha, o Coritiba é muito grande e os jogadores que aqui estão têm que ter essa personalidade. Nós vamos trabalhar para isso. Eu acho que houve uma cobrança entre os jogadores, isso é importante no pós-jogo agora, deles saberem que todos nós precisamos fazer mais. Todos nós, e não é fazer em termos de trabalho, não é fazer em mão de obra, é fazer em personalidade, de encarar a situação de frente, de você jogar em um time grande, de você ter imposição. São coisas que vocês precisam ter. Às vezes, quando a gente fala mais trabalho, não é trabalho de mão de obra, não é treinar mais, não é fazer mais. É a questão de você ter personalidade. Jogar em time grande não é fácil. E a gente tem que assumir isso. Todos nós, comissão técnica e jogadores, nós temos que assumir isso, dar espaço, responsabilidade, são coisas que são importantes para quem joga em um time como Curitiba. Você perde um jogador muito importante, experiente, que fez um excelente primeiro tempo, depois, como todos os demais, caiu também na segunda etapa, que é o William Corrêa, que foi expulso. Aliás, de uma maneira, também tomou o cartão, depois foi lá e puxou o jogador logo em seguida. E você não tem tempo para trabalhar, porque os jogadores serão folga amanhã e a apresentação segunda para a viagem. Como é que você pretende fazer para suprir essa ausência do William Corrêa? A gente tem esses dias, você treina as situações, você treina as situações com uma menos, você treina as situações perdendo um. Então, o Simeão vem treinando bem, o próprio Júlio Ruschi vem treinando bem, a gente tem o Kis, tem jogadores importantes que suprem bem essa falta. Então, a gente tem que ajustar a equipe, não tem tempo para treinar, é conversar e a gente se ajustar. E mudar a postura, nós precisamos mudar urgente essa postura. Eduardo, você busca, claro, dar rodagem ao time, jogar esse time mais junto, você falou sobre isso na última entrevista, mas, ao mesmo tempo, você não pensa em algumas substituições nesse momento, algumas alterações? Jogadores hoje, na nossa visão, o William Matheus, o Leandro Silva, jogaram muito mal. Você não pensa em algumas alterações específicas para esse próximo jogo, já que é tão em cima? A gente vai estudar, vai ver o jogo com calma. Você tem dois dias só, você não pode fazer muitas alterações. Algumas ideias a gente tem e vai aguardar. A gente vai aguardar, vai ver. O time caiu como um todo, não podemos jogar a culpa num e no outro jogador. Acho que o todo caiu, o todo não rendeu e, às vezes, aparece um ou outro jogador em lances pontuais. Então, acho que a gente tem que analisar esse momento de ter calma, de ser sóbrio e colocar o melhor time. Eu ainda vejo o melhor jogador do Curitiba vai ser a sequência, vai ser os 11 que a gente tem colocado. Lógico que, se alguma alteração precisa ser feita, ela vai ser feita. Obrigado.